Olha só, meus amigos, quem tá tampando ali o buraco, voo Guaraná, quando não anda cavalo, anda a pé, porque não sabe. Obrigado, voo Guaraná, você... É, Chaguinha, parei que eu não vou atrás, ó. Não, tá certo, obrigado aí, porque... Dá até de passar de carro, se preste, fez tudo aqui, viu, Chaguinha? Tá. Se a água também daqui a pouco não levar. Se preste, fez bem aqui de pedra, o negócio que as pedras aqui tá longe. A gente não tá vindo de carro justamente por causa dessa passagem, vem aqui, gente, tem que rodear 22, mais 11 quilômetros, né? Mais 11 quilômetros. 21 quilômetros, 10 mais 11. E aí você tá a pé? Vou arrumar, vou arrumar um pouco ali, arrumar o motor, o motor mais vinho. Sei, depois você vai voltar a pé, porque tem um companheiro ali, tá de moto, tá, só que a moto dele tá quebrada, o... Como é que chama? O chassi, né? E só pode ele. E ainda tá arriscando muito. Que é o milto composto da mata. É uma pena, rapaz, porque ainda tá distante. É a caridade. Tá, agora ficou ótimo. Olha aí. Vamos nós. Você que sabe. Tá longe. Vamos você ter que dar uns 5 quilômetros, né? É, se quebrar, fica o dor de pé. É. Já puxou um papo ali. Vem de onde, né? A gente tá vindo a do patom, hein, meus amigos? Encontramos aqui o voo Guaraná, fazendo aqui uma fé aqui na estrada. Uma diligência. Uma diligência, exato. Obrigado, obrigado, meus amigos.